Seu Ancapso, e nós vamos falar da decisão do TF1 que isentou Dilma Rousseff das pedaladas fiscais. É lógico, os petistas já estão aproveitando para dizer que não, está vendo como é que foi golpe? Que não teve pedalada fiscal e não sei o que lá. São questões diferentes. Ela foi anulada, o que foi anulado é o processo por improbidade administrativa, o que é muito diferente do processo de impeachment. Eu vou explicar para vocês a diferença. A Dilma é culpada, sim. O impeachment foi válido, ela praticou, as pedaladas existiram. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Infelizmente eu estou sem o meu sistema, eu não consigo acreditar o pessoal que sugeriu a notícia, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia aqui. Agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então foi essa decisão que saiu hoje do TRF1 que isentou a Dilma Rousseff das pedaladas fiscais. É lógico, né? A esquerda está empolvorosa. Eu penso, não, 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 está vendo? Como é que foi golpe em 2016? Que foi golpe, não sei o que lá. E esse pessoal não percebe que justiça é assim mesmo. Você tem várias avaliações dependendo do tipo de crime que é imputado. Então, por exemplo, no caso do crime de responsabilidade, que foi o objetivo do processo de impeachment, a visão é feita pelo Congresso e, de fato, ela era responsável. Por quê? Porque ela era presidente. Evidentemente que o ministro da Economia, que é o chefe da Caixa Econômica Federal, não tomaram a decisão sem consultar ela. Não tem lógica isso. Agora, aqui foi outra coisa. Foi o processo de improbidade administrativa. Um processo criminal. Processo criminal tipicamente tem um rigor probatório muito mais alto. Acontece isso também, é muito comum acontecer isso também, processo cível e processo criminal. Você tem um caso que, sei lá, uma pessoa bateu com um carro na outra, né? Bateu com um carro de forma proposital na outra. Aí, no processo cível, você ganha indenização. Porque não, bateu o carro, foi culpa da pessoa, coisa e tal. Você ganha indenização. A pessoa que estava dirigindo o carro lá tem que te pagar a indenização. Porque ela é culpada, ela que fez isso. Aí, quando vai para o criminal, quando você vai ver as provas ali, o criminal requer um rigor de prova muito mais alto. Então, é muito comum acontecer isso. A pessoa acabar absolvida no criminal. No cível, ela perde, mas no criminal, ela ganha. Então, isso é extremamente comum na justiça. Não tem nada a ver. Ela não anula um julgamento, não anula o outro. Não tem nada a ver com o outro. Então, ao contrário do que os petistas estão dizendo aqui, isso aqui não quer dizer que foi golpe em 2016, de forma nenhuma. Ali, em 2016, foi julgada a questão da responsabilidade. É crime de responsabilidade. O presidente da república sabe o que o seu ministro da economia está fazendo. É responsável pelo que o presidente da caixa está fazendo. Se eles cometeram irregularidade, ela é responsável e pronto. Está lá na lei 1079, que é a lei dos crimes de responsabilidade. Agora, quando se chega na avaliação criminal da improbidade administrativa, aí é a coisa mais rigorosa. Não tem nenhuma prova por escrito de que a Dilma tenha mandado fazer aquilo. É lógico que ela mandou fazer aquilo. Todo mundo sabe. Ela era chefe. Ela que comandava isso. Mas não tem nenhuma prova disso. E por esse motivo, na primeira instância, ela já tinha sido absolvida desse crime. Porque não tem prova. Repara, é o que eu falo para vocês. A justiça criminal tem um rigor probatório muito mais alto. Ela exige provas muito mais certas sobre aquele caso do que a justiça, digamos, cível ou a justiça de responsabilidade, que é o caso do Congresso. Então, isso daqui não anula de forma nenhuma o outro julgamento. A Dilma é culpada pelas pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais existiram, tanto nesse processo aqui quanto no processo. Todo mundo concorda com isso. O que não tem aqui, e que por isso a Dilma foi liberada, é não ter nenhuma prova de que ela tenha, de fato, exigido esse tipo de coisa, que ela tenha feito ordens expressas para isso. Evidentemente que não teria, né? Do ponto de vista criminal, portanto, ela não vai ser condenada por isso. Isso daqui já é grau de recurso. Ela já tinha sido considerada absolvida na primeira instância. E agora, que coisa, né? Bem agora que o Lula está fazendo pedalada de novo com a Caixa Econômica Federal, mais uma vez, está pegando o dinheiro lá que está parado das ações judiciais. A gente falou sobre isso outro dia aí. Essa pedalada, de novo, está fazendo a mesma coisa agora. Agora o pessoal levanta esse troço que o TRF1 terminou de julgar, colocou ela como não sendo responsável. Aí já vai vir a desculpa do golpe, já vai vir a narrativa do golpe, de que não está vendo? A decisão aqui não teve pedalada fiscal, então ela é inocente, então ela não podia ter sido impeachment, teve golpe, está provado agora. É isso que a esquerda vai tentar colar agora. Mas, como eu falei, não, não quer dizer nada. Existiu pedalada fiscal, sim, e a Dilma é culpada, sim, por quê? Porque ela é responsável. Como presidente da república, ela é responsável por todo mundo que está embaixo dela. Qualquer chefe é responsável por todo mundo que está embaixo de você. Se alguém embaixo de você faz uma merda, você é responsável. Você pode não ir para a cadeia se você não soubesse disso. Mas responsabilidade você tem do mesmo jeito. Essa é a lógica aqui. Não vai para a cadeia. Ela não foi colocada na cadeia porque não se viu prova de que ela tivesse ordenado aquilo diretamente. Mas, no mínimo, ela foi negligente. Por quê? Porque a pessoa que está ali é uma pessoa de má índole que fez esse negócio. Então, que existiu a pedalada? Existiu, não tenha dúvida, né? Estão fazendo isso agora por quê? Porque o Lula está fazendo a mesma pedalada e o que eles querem dizer com isso daqui? Ah, se você for para a rua pedir o impeachment do Lula por conta de pedalada, você está querendo um golpe. Você é golpista porque você está indo para a rua reclamar impeachment do Lula por conta da pedalada fiscal, está vendo? Isso é que eles vão tentar colocar com essa história aqui. É por isso que o TRF1 deu um jeito de resolver isso agora exatamente no mesmo momento que o Lula começa a fazer as pedaladas dele. Não pode protestar contra o Lula porque protestar contra o Lula por causa de pedalada fiscal é golpe, está vendo? Mas não, de novo, estou explicando para vocês. Não é golpe, não. Querer impeachment por irresponsabilidade econômica é dever moral do cidadão brasileiro. Ou mesmo que ir para a rua pedir impeachment do Dilma ou do Lula porque realmente ele está fazendo pedalada fiscal. Enfim, está aqui as manchetes, o TRF1, ele manteve a decisão, ou seja, não foi que ele deu a decisão agora. Essa decisão já existia antes, já era a decisão da primeira instância, ele só confirmou que era essa mesma decisão e pelo mesmo motivo, não tinha provas de que ela tenha ordenado isso daí. De novo, isso quer dizer que ela não tem a responsabilidade? Tem responsabilidade. Ela foi negligente, foi incompetente e foi imperita por não saber gerenciar o pessoal que fazia lá a contabilidade dela. De novo, o que aconteceu foi houve a pedalada. O que fizeram aqui que ela não mandou diretamente, mas não tem jeito. É o mesmo caso. Enfim, claramente estão fazendo isso daqui por conta política. E aqui saiu mais uma notícia aqui que o governo está flertando com a contabilidade criativa. Pois é, exatamente o que a Dilma fez. Contabilidade criativa é um outro nome para pedalada fiscal. Você começa a considerar créditos, considerar dinheiro que na verdade você não tem. A última empresa que fez contabilidade criativa foi as americanas. Você lembra que o pessoal descobriu que tinha 20 bilhões de rombo lá porque criativamente, eles criativamente mudaram o balanço da contabilidade da empresa e quando foram ver estavam quebrados. Pois é, o governo está fazendo a mesma coisa. Isso é extremamente preocupante. E essa decisão aqui veio certinho para poder acusar qualquer pessoa que peça o impeachment do Dilma, do Lula, por pedalada fiscal para dizer Ah, não, não pode. Está vendo? Com a Dilma foi golpe, com o Lula foi golpe de novo. Não. É muito comum ter esse tipo de mudança na justiça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O impeachment da Dilma foi legítimo, seguiu todos os preceitos e foi aprovado até pelo STF. O STF foi consultado o tempo todo e não teve como evitar. Foi legítimo lá. Como vai ser legítimo o impeachment do Lula também pelas mesmas pedaladas fiscais que ele está fazendo agora na Caixa Econômica Federal? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.